Eu sou o Vinícius Serralvo, seja bem-vindo ao meu canal No vídeo de hoje eu estou indo para a Avenida Paulista Passar a tarde toda por lá E você vai assistir esse vlog a partir de agora O Vinícius Serralvo Vários recursos, várias coisas que você pode fazer Desde no Parque Trianon, Macmill, SESC E uma diversidade de shoppings e museus Felizmente por causa da Covid tem muita coisa fechada por aqui Acaba ficando sem opção de museu, teatro Tem mais como shopping e parque para dar um rolê, dar uma passeadinha O Vinícius Serralvo Música Onde estamos agora é uma pracinha Do Shopping Cidade São Paulo É uma pracinha toda de ferro Mas com urbanismo e arquitetura Esse prédio cinza aqui é a TV Gazeta E junto com a TV Gazeta Nesse prédio também é a Faculdade Casper Libro Que é uma das maiores faculdades De publicidade Que tem aqui em São Paulo Aqui atrás de mim Fica o Parque Trianon Só que por causa da Covid Ele também está fechado Então se você vem pra Paulista pra ir no Trianon Não vem por enquanto porque o parque ainda Continua fechado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, a gente já deu um rolê aqui Fomos do começo ao fim da Paulista Agora a gente vai tentar ir no Mac Meal Sempre que a gente vem na Paulista A gente tenta comer no Mac Meal Só que sempre está muito cheio E dessa vez está um pouco vazio Então talvez seja a nossa primeira vez lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A quantidade de pessoas está sendo menor. Agora a gente está indo lá na Livraria Cultura, que é um dos lugares mais legais que tem aqui na Paulista. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nosso vlog hoje encerra por aqui. Acompanhe a gente aí no canal, que em breve vai ter mais rolê pela frente, beleza? Então fica com Deus. Falou e até mais.